Fala galera todo mundo aqui para o meu vídeo de hoje eu vou dar um aviso para vocês então se vocês gostaram desse vídeo então deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ative os meus botões Então galera, vocês gostaram desse vídeo? Eu vim dar um aviso, o aviso de hoje, vocês estão vendo que ontem eu não gravei vídeo, eu estava muito viciado em um jogo chamado... Sabe o que? Aqui dentro O jogo chamado... Pera, deixa eu pesquisar aqui Então galera, eu estava jogando muito isso aqui Estava jogando muito isso aqui Estava jogando muito diário break, sabe? Jogando roblox, sabe? Por isso que eu passei sem gravar vídeo tanto, eu não estava com ideias de gravar vídeo Resolvi no dia de 5 de janeiro de 2020 Fazer um vídeo aqui Só um aviso né Então se vocês gostaram deixa o like Se inscrever no canal e ativar Ativar as notificações E a meta desse vídeo do vocês baterem nesse vídeo do 15 likes Se vocês baterem um... Não, se esse vídeo bater dois likes Eu vou explicar melhor Se esse vídeo bater dois likes Eu vou explicar melhor, tá? Então, tchau galera, fui Tchau